O processo de violação do segredo de justiça foi instaurado pela Procuradoria-Geral da República. José Sócrates é ouvido esta segunda-feira. A inquirição terá sido também pedida pelo antigo Primeiro-Ministro. E coincide com a data em que a medida de coação tem de ser reapreciada. O ex-chefe de governo está em prisão preventiva em Évora desde novembro. Uma decisão contestada pela defesa. Isso foi preso para investigar, isso não tenho dúvidas. O que é ilegal, mas foi preso para investigar. Será feito a justiça. O juiz poderá confrontar José Sócrates com novas provas, como registros bancários recolhidos em Portugal e na Suíça, ou com novas escutas. O senhor receia o conteúdo das escutas? Receio em termos do mal penal que podem causar ao meu constituinte, não. Agora, receio o mal que podem fazer à reputação dele. O engenheiro José Sócrates foi confrontado num interrogatório com escutas? Não, foi com algumas escutas. José Sócrates está indiciado pelos crimes de corrupção, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Obrigado. 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 Obrigado.